Oi gente, hoje a gente vai mostrar como isso daqui, olha o tamanhozinho disso daqui, piquititico, vira isso daqui. Os meninos me falaram que isso daqui se chama zorbi. Orbi, orbi, orbi. Ó, olha aqui a diferença. Esse é tipo, ó, foca aí a câmera. Ó, esse orbi é mais ou menos o tamanho de seis, sete desses. Então tá. Desse pequenininho que vai ficar da minha forma. Eles me explicaram que a gente tem que pegar um pote bem grande com água, porque se for pequeno, eles explodem, porque não tem espaço pra crescer. É porque a gente colocou dois pacotes, porque a gente deu um prazer. Agora a gente pegou o mais gordo, né? Então vamos lá, peraí. Você abre aí, né? Pode abrir. Ok, posso abrir? Pode abrir. Ó. Eu não sei abrir. Das abas. Aê, abriu. Aprendi hoje. Muito lá. Guilhão, pode colocar. Vai, Guilhão. Tem que colocar todinho. Pra não desfeleçar. Já desfeleçou. Gente, é muito pequenininho. Parece ovinho de peixe. Mas olha, se tivesse... Mas não tem problema. Ó, vou colocar a copa de peixe. A gente vai pegar uma toalhinha. Faz assim, ó. Não? Pegou? Ó, faz assim, ó. Isso. Peguei. Bom, por enquanto... Tá pequenininho, meninos. Quanto tempo vocês acham que vai demorar? Dez minutos. Dez minutos? Não, quinze. Quinze minutos. Doze, doze, doze. Agora doze. Bom, agora doze. Tá bom. Uns doze minutos. Vou dar... Doze, três, três. Ai, muito bom mexer. Não, não mexe. Deixa, deixa. Não mexe. Ó, esse é o Orbe. É muito bom. Quer mexer? Vamos ver. Vamos ver o que que é. Uh! É molinho. Parece uma gelatina, gente. Espera aí. Isso não tá rasgado. Não tá rasgado. Eu apertei. Eu apertei. Eu apertei. Ó, é uma bolinha. Não é durinha. Pode esmagar um, se você quiser. A gente tem um monte. Nossa! Nossa, eu esmaguei. É muito bom, né? A gente vai fazer isso, ó. Ai, ganhou um azul. Ó, esse, se a gente apertar com força... Olha, isso não tava estourado, esse azul. Não deu. Foi mal, eu estourei, gente. Não, tá de boa. Mas isso foi muito legal de estourar. Normal, ó. Não tem como, às vezes não tem como. Matheus! Você tem que pegar alguém. Um aranje que não estourou. Esse tá aqui. Eu tô tentando estourar. Muito grande. Vamos ver se já tá crescendo. Ó, estourou. Estourou o garanje. Ó. Só pra vocês entenderem, gente. É uma gelatininha muito legal. Mas não é de comer. Não pode comer. Você tentou comer? Não. Olha isso. Eu queria saber que gosto tem, mas não como. Ó, Matheus, esse laranja não tá rasgado. Você não quer um? Mas tem vários laranjes não rasgados. Ah, mas você não quer um? Peraí, gente. Aqui, ó. Olha, tá crescendo. Já vi que cresceu um pouquinho. Laranje e vermelho são minhas conselhoritas. Só que vermelho fica rosa. Aí fica difícil. O dia do dia que não tá rasgado, é laranja. Coloca time lapse. Então tá, gente. A gente vai acelerar aqui um pouquinho pra vocês verem já o final. Tchau. Bom, a gente ficou meia hora esperando. Deixa eu ver. Ainda não tá pronto. Tchau. Tchau.